Presidente, bom dia, bom dia aos demais colegas, todos aqui presentes, em nome do pastor Jarba, saudar os demais, Rubens Vildes, Jacos Paulino, todos funcionários dessa Câmara. Primeiro lugar, além de agradecer a Deus por esse momento, por estar aqui, eu gostaria de parabenizar, Adelson, você pela atitude, e eu sempre tenho dito isso, e às vezes a nossa sociedade também, ela é muito omissa, ela se esconde nos problemas e tem medo de falar, porque a gente quando fala aqui, a gente que eu digo eu, você falou um detalhe aqui da merenda escolar, que eu já reivindiquei isso outro dia, e hoje a secretária, coordenadora da casa da merenda, não fala comigo, porque eu falei a verdade, eu já fiz várias visitas às escolas, a posto de saúde, eu já cheguei em posto de saúde aqui, de não ter linha de sutura, para suturar a dente, ou arranca, extrai o dente e deixa aberto, ou a pessoa volta sem extrair o dente, e eu fui, de certa forma, mal recebido no posto, porque esse sim é o papel do vereador, você está certo, e eu gostaria de te parabenizar e que várias pessoas, mais pessoas viessem a explorar os problemas, porque quando a gente traz algum problema aqui, às vezes até algum colega acha que a gente faz isso porque a gente é oposição, e isso é digno mesmo de parabéns. E assim, presidente, eu acho que as pessoas que devem mesmo dar resposta a ele, é o que a gente sempre tem falado, que aqui a gente tem convidado secretários e não comparece, o secretário Walter é um deles, é quem tem que dar resposta a ele das máquinas quebradas e da estrada. Cabe o senhor intimar, não é nem convidar, para que ele venha aqui na próxima semana e dar a resposta para ele. Quando você fala, Adelson, que os vereadores falam que não tem poder, eu já ouvi isso de alguns colegas, eu também já falei isso para algumas pessoas fora, quando a pessoa fala assim, ah, porque uma ponte, rádio reivindica uma ponte aqui que tem quase quatro anos, na Serra Grande, a ponte não dá dois metros de extensão, aí fala que não faz a estrada da Serra Grande porque a patroa não pode passar que a ponte não aguenta, então a patroa não vai passar mais lá porque a ponte não está sendo feita uma nova, não fizeram uma nova até hoje, rádio sabe disso, ele esteve lá com moradores, fizeram a ponte com madeira, nem é madeira de lei, né, fizeram com madeira branca, colocaram terra por cima para os moradores passar, então vai esperar o que? A patroa vai ter que pôr asa para pular a ponte ou vai ter que fazer uma ponte nova para fazer a estrada? Então assim, quando a gente fala do poder que não tem, é esse, que a gente não pode pegar a máquina lá e fazer, ou pegar o pessoal da Secretaria de Administração e forçar ele lá a fazer, mas a cobrança ela tem feito eu não estou nem falando de mim, estou falando de um colega aqui que reivindica uma ponte há mais de três anos, uma ponte que a extensão é dois metros, que simplesmente poderia fazer aqui dois vãos de laje, levar pronta, chegar lá pré-maldado e colocar em cima, já passava então quando eu vejo alguns colegas, eu ouço, e eu já falei isso para algumas pessoas dessa questão do poder, é isso, a gente traz a indicação, a gente traz a reivindicação e a gente leva para o secretário. Diversas indicações aqui, nem só minha, de outros vereadores, já foram feitas para vários setores e nunca foi atendida, diversas, não são uma não, são várias, tanto que tem colegas aqui que falam que não faz uma indicação porque não é ouvido, principalmente quando entende que a gente é de oposição, mas o problema aqui é muito grave realmente, presidente, essa questão da merenda escolar no dia que eu fiz a reivindicação, foi que uma mãe falou que não dissesse que era ela que tinha medo, ela não dissesse que era que tinha medo, até porque ela também já trabalhava em um setor público, mas a merenda escolar dentro da cidade estava chegando depois das 10 horas, então o aluno que vem da roça, que acorda às 5 horas da manhã, ele teria que chegar e ter a merenda dele no horário certo, no horário correto, mas graças a Deus, graças a Deus, que Deus abençoou que veio uma pessoa aqui falar de um problema que tem sido grave e as pessoas têm reivindicado, mas quando a gente fala aqui, a gente é taxado de ruim, a gente é repudiado, como já teve casos aqui, das pessoas dizerem isso, parabéns mais uma vez, realmente eu tenho ido ali na propriedade de meu tio Dito, que mora lá vizinho a ele, é uma vergonha, nem só lá como em outros lugares, então a gente cobra a região onde meu pai mora, a região da Lagoa, o pessoal está deixando o carro caindo em mim, que não consegue passar para o outro lado, fizeram recentemente a estrada lá, mas fizeram até o campo de hélio por conta do campeonato, e hoje nem aquela ladeira está tendo condição de subir, tem pessoas ali que disse, nem pessoas que tem ali criatório de suíno, que tira leite, eu não estou podendo levar a produção que eu queria levar, nem levar para lá a matéria-prima para mim produzir, nem escoar a minha produção, porque não está tendo acesso, a ladeira está horrível, então branco mesmo, outro dia reivindicou comigo, ah vocês não falam nada, branco que sempre faz transporte aí para a prefeitura quando tem as cavalgadas, eu falei, branco você é quem tem mais acesso ao prefeito. O vereador, se me permite uma parte, eu estive lá domingo, e na ladeira nem tanto, agora dali de hélio para chegar até a casa do teu pai, não tem condição de passar, mas eu vou lhe dar uma boa notícia, a máquina entrou lá hoje, viu? E ali naquela questão, naquela situação, tem que jogar cascalho, não vai fazer... A máquina entrou lá hoje, vai fazer a ladeira, jogar cascalho e vai até em branco a máquina. Ontem à tarde, o patroleiro me avisou que eu pedi ele que entrasse lá e que eu ia acompanhar, e ele me disse que ia entrar hoje de manhã. Pronto, e parabéns pela atitude aí, agora a gente tem mesmo que cobrar, a gente precisa cobrar, a gente tem que ser mais incisivo nas cobranças, e eu penso ao senhor que hoje mesmo, encaminho o ofício, tanto para as pessoas, seja dos hospitais, dos diretores, porque já aconteceu também em hospitais, eu chegar, levar alguma pessoa lá e não tem, a gente tem que comprar a Besotacil, que é o básico, a Besotacil tem que buscar na farmácia, porque não tem, e não é um hospital ou outro não, é os dois, geralmente está acontecendo isso. Então, não sei se tem a contrapartida do município, que teria que ajudar esses hospitais, a nossa saúde, quando eu ouço alguns colegas, para me finalizar, quando eu ouço alguns colegas, o tempo todo aqui eu vejo que tem muita gente aqui que ajuda, ajuda pessoas a ir fazer exame, leva no seu próprio carro, dá dinheiro do seu próprio bolso, quando isso está acontecendo, presidente, é sinal que a saúde não está funcionando, porque se estivesse funcionando, não tinha necessidade de um vereador estar dando dinheiro para combustível, para a pessoa ir fazer o exame, igual o senhor já cedeu várias vezes carro da Câmara, a função do carro da Câmara é essa? Não, mas o senhor dá, porque o senhor tem um coração bom, eu tenho observado que a hemodiálise, ela mudou, a maioria das hemodiálise está sendo 4 horas da tarde, o carro da saúde ele sai daqui 5 da manhã, aí tem lugares aí que a pessoa não consegue ficar de 5 da manhã, a pessoa de hemodiálise, que faz hemodiálise, vai ficar de 5 da manhã até 4 da tarde para fazer o hemodiálise e voltar, então tem que mudar o planejamento, se está tendo um número grande, uma demanda grande de hemodiálise é 4 horas da tarde, colocar um carro para que saia daqui depois de meio dia, o que tem, eu tenho ouvido isso recentemente em Itabuna, encontrei pessoas, nós estamos aqui desde manhã, vamos fazer o exame 4 da tarde, a gente sabe que a demanda é grande, a dificuldade é grande, não é só em Guaí, em todos os lugares, mas tem que realmente rever essa situação e o que tem para a gente fazer isso, a gente precisa ter os encontros, a gente reunir com os secretários, cada um leva uma ideia, vem uma pessoa como ele que traz uma, o que ele veio aqui é bonito, o cara não veio para aqui para estar fazendo xingamento não, veio questionar um direito dele, e ele está totalmente certo, porque nós somos pagos pelo povo, nós somos funcionários do povo e a gente tem que fazer o nosso papel é de fiscalizador e não de assistencialista, porque se estiver funcionando, vereador nenhum vai ser assistencialista, se tudo estiver funcionando na educação, na saúde, as estradas, nós temos que ser mesmo é fiscal do povo e não assistencialista do povo. Queria aqui, presidente, agradecer pelo evento que nós fizemos no Parque Exposição, a segunda Copa de Marcha foi um sucesso, tivemos um número muito grande de participantes, dobramos a participação do ano passado e o senhor colaborou, foi um dos patrocinadores do evento, gostaria de agradecer aqueles que estiveram lá presente, foi um evento grandioso, que mexeu com a cidade, as posadas, a economia, restaurante da cidade, por dois dias aí estivemos bastante pessoas aqui, gostaria mesmo de agradecer ao senhor por tudo, agradecer todos aqueles que colaboraram com esse evento e esperamos que o ano que vem seja realmente um evento de grande sucesso. Queria ir parabenizar também esse campeonato que está ocorrendo no campo aí com o pessoal do meio rural, a gente tem visto que o esporte realmente é o que transforma o cidadão, a gente precisa fazer também outro tipo de evento, não só pensar em futebol e futsal, a gente precisa mexer com outras modalidades, trazer outros eventos para o nosso município, para que nós possamos melhorar a vida da nossa juventude, mas parabéns aí Salatiel, a todos os organizadores e principalmente os dirigentes das equipes que tem proporcionado. E mais uma vez gostaria, para me finalizar de vez, que o senhor convidasse aqui semana que vem o secretário Walter, mas que ele viesse, porque várias vezes já foi convidado e não compareceu e alguém dá saúde para que possa dar esclarecimento da cobrança dele do que foi feito aqui. O mais agradecer a Deus e que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós e de todos os moradores do nosso município. Continua.